O intrigantemente intitulado Reggae Filme, estar é o quinto de Damien e Jurado em uma série de álbuns autoproduzidos que começaram com The Horizon, Jash Law Gay, de 2018. Um conjunto mais pessoal do que seus antecessores para Jurado, esse álbum viveu em uma infância do século XX que lembrou parentes mais velhos. Bem como figuras públicas como Thomas Wolfe, Percy Faith e o ator Marvin Kaplan, sendo este último uma das múltiplas alusões ao seriado Alice. Jurado nasceu em 1972. Reggae Filme Star mergulha mais fundo nas realidades imaginadas, por trás das câmeras do show business para um celestero em uma era povoada por discos de vinil, cigarros e celuloide. Reggae Filme Star é o 18º álbum de um catálogo que nunca caiu em qualidade abaixo do bom, no mínimo. Jurado citou certas vertentes do cinema, como uma influência mais importante em suas músicas baseadas em personagens e histórias do que qualquer músico. Como tal, talvez seja natural que o cantor guitarrista de Seattle tenha escrito um ciclo de músicas, vagamente, tematicamente conectado, situado à margem da indústria cinematográfica. Ou ele tem, como sempre acontece com as músicas de Jurado, especialmente a partir de Maracopa, de 2012, que expande a paleta. Nada está aberto para uma interpretação fácil. Isso torna a atração emocional seriamente potente de destaques como Roger, um relato de partir o coração de um homem de meia-idade, medindo sua vida no contexto da música que ele ama, e que deve estar entre as músicas mais comoventes de Jurado. Ainda mais impressionante. Nunca sabemos exatamente o que os personagens dessas músicas estão passando, ou mesmo quem eles são. Mas a ambiguidade sedutora das narrativas escorregadias não tira nada de sua ressonância emocional. Ele o encontra gravando novamente com o multi-instrumentista Josh Gordon, seu único acompanhante para a maior parte desses lançamentos. Embora que ele também seja acompanhado por um trio de músicos de cordas. Vários backing vocals e um pianista para um álbum que é mais cinematográfico do que os lançamentos intermediários em mais de uma maneira. Na primeira faixa, encontramos o fictício Roger, que se emociona ao ouvir uma música. Hard ou Come From My Radio, Sing My Truth Back Tommy, que inclui a letra da música dentro de uma música, There's Não Há Dias Melhores. A pista das batidas rítmicas, as cordas ansiosas e os tambores de mãos silenciosos complementam uma performance vocal suave que permite quebras ocasionais de voz, tendo começado em território indie-folk relativamente convencional e voltado para configurações musicais mais despojadas em álbuns mais recentes. As sessões menos duras de reggae-filme Star, realizadas principalmente por Jurado com o multi-instrumentista Josh Gordon, são uma reminiscência do cinema. Arranjos ricamente extensos da magistral trilogia Maracopa de Jurado, de 2012 a 2016, produzida pelo falecido Richard Swift. O impressionante pó de ouro ao ar e psicodélico, tingido de O Que Aconteceu Com a Classe de 65, desabrocha em uma segunda metade de Desejo Desenfreado que parece flutuar sem peso em direção a graus sempre crescentes de beleza, enquanto o meeting é de Smith. Quebra em uma sessão que lembra o ritmo latino. O personagem ressurge em Roger Zaldition, em um humor mais irritado e derrotista refletido em um arranjo mais rock de guitarra, órgão vintage. Sessão rítmica completa e eventuais efeitos distorcidos. Enquanto algumas das outras músicas carregam títulos, como Head for My Close Up, e Taper in Front of a Live Studio Audience, aquelas que não são específicas para atuar permanecem adjacentes ao palco por suas lutas com o cinismo e o destino. What Happened to the Class of 65, por exemplo, começa com As Linhas, You Was Behind the Camera, You Was in the Comercial, e Location, um Disclosure. 1980, tem Roger acreditando. E Sean escondal Jesus, muito obrigado. Apoio Ch quantificada é a penainente de